A gente vai começar pelos índices de cobertura. Desculpa a posição da câmera aí, vamos continuar aqui. Bom, índice de cobertura. Nada mais é que a capacidade da empresa gerar dinheiro, tá? Pra cobrir as suas obrigações. Se o fluxo de caixa operacional da empresa fosse usado somente pra isso. Então o primeiro índice é o índice de cobertura do passivo circulante. Perdão aí a falha. Vamos lá. E ele é o que na análise dinâmica? Que é o fluxo de caixa operacional mais custo da mercadoria vendida mais despesa operacional. O que deveria ser menos, né? Mas vamos lá. Você entendeu? Dividido por o quê? Pelo passivo circulante. Relativamente, tá? Na análise estática desse índice de cobertura é a liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Quantas vezes o ativo circulante cobre suas obrigações? Bom, como eu falei, análise dinâmica. Bom, vamos continuar aqui. Significa o quê? Significa o seguinte. Vamos supor que no ano 1 tenha dado 4,19. Ano 1. Ano 2 deu, sei lá, 4,... Vamos pensar no número pra não ficar fácil a cópia. 4,22. Beleza? Deu esses valores aqui. Você obteve através dessa fórmula, tá? O índice de cobertura do passivo circulante no ano 1 de 4,19. No ano 2 de 4,22. Ou seja, melhorou a situação, né? Antes ela cobria... Se fosse usado o fluxo de caixa operacional pra pagar somente suas dívidas, ela cobriria 4,19 vezes. Bom, e aí? Você também pode saber com esse índice aqui, com esse valor, que além de 4,19, agora ela está cobrando 4,22... 22 vezes, você pode dividir esse valor aqui, perdão, você pode pegar um ano, tá? E dividir pelo valor de 4,19. E aqui por 4,22. O que vai dar... Bom, deixa eu ver aqui... É... Vou dar minha continha rapidinho. No primeiro caso dá 87 dias, tá? E no segundo caso dá... 84 dias. Significando o quê? Significando que se todo o fluxo de caixa que a empresa produz, ou seja, o dinheiro dela, fosse usado pra poder pagar suas dívidas, ela conseguiria pagar 4,19 e em 87 dias do ano. Melhorando a sua cobertura das suas obrigações, que é um bom sinal, que é o que você gosta. Então, a dica é ficar esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você fique esperto. Muito obrigado.